E foi enterrado no fim de semana o corpo da segunda vítima do desabamento. Amigos e parentes do gari não se conformam com a tragédia. Um gari que morava ali na Rocinha, pescava no local. A reportagem completa é da Melissa Munhoz. A gente quase não tem nem palavra para falar sobre ele. Sempre sorridente, prestativo. Tudo que a gente pedia para ele, ele fazia. Emocionado, o seu Judoval Barbosa, conhecido como 21, era um dos vários amigos do trabalho que fizeram questão de se despedir do gari comunitário no cemitério São João Batista, em Botafogo. Os amigos contaram que Ronaldo gostava de aproveitar as folgas para caminhar. No feriado, a rotina não foi diferente. Ele desceu o morro da Rocinha e foi fazer a caminhada na ciclovia. No meio do caminho, ainda encontrou um colega de trabalho que disse que estava indo pescar no castelinho. Mas, ao chegar na praia e perceber a ressaca do mar, desistiu de seguir em frente. Ele chegou a ver o corpo na areia, mas não imaginou que fosse do amigo Ronaldo. Eu olhei e voltei. Aí, meu filho, que foi jogar futebol, sobre a notícia que tinha acontecido aqui, ele chegou em casa correndo, talvez até para falar com a mãe. Nessa hora, você se preocupou logo com o Ronaldo, porque sabia que ele ia estar ali correndo. Se preocupei, porque eu sabia que ele estava fazendo a caminhada dele. Ronaldo Severino da Silva, de 60 anos, foi a segunda vítima a ser identificada. Nascido e criado na Rocinha, ele deixa viúva. Dona Eliane não teve condições de conversar com a imprensa. O casal não tinha filhos. Hernani era primo e irmão. Foi criado junto com Ronaldo. Os dois, nascidos e criados na Rocinha, costumavam nadar juntos na praia de São Corrado. Era difícil acreditar que a alegria foi embora tão de repente. Nós fomos criados ali, né? Nós pescavamos ali quase todo sábado e domingo. E aconteceu o que aconteceu. Nunca aconteceu nada, né? E agora, depois de uma obra dessa aí, essa fatalidade aí. Ronaldo aparece nessas imagens registradas pela câmera de um ônibus. Além dele, outras quatro pessoas estão na ciclovia, quando a forte onda atinge parte da passarela. Eu, no momento que eu estava encostado no angrade, chegou uma senhora perto de mim e falou assim, meu filho, você está vendo isso daí, meu filho? Eu olhei para a senhora e falei, o que é que foi? Ela me falou, isso daí o mar quer tomar o que é dele, meu filho. Eu falei, é mesmo? Ela falou, bateu no meu ombro e saiu. Então, naquele momento... A outra vítima retirada do mar é Eduardo Marinho de Albuquerque, de 54 anos. O engenheiro morava em Ipanema e tinha ido correr até a Avenida Niemeyer. Ele costumava usar a ciclovia Tim Maia desde que foi inaugurada em janeiro. A mulher fez o reconhecimento do corpo ainda na areia. Na sexta noite, foi realizado o velório de Eduardo e, no sábado de manhã, aconteceu a cremação no Memorial do Carmo. Centenas de amigos e familiares se emocionaram muito no adeus ao engenheiro que deixa um filho de 15 anos. Você sai para correr e a pista cai, uma pista inaugurada há quatro meses. Não é fatalidade, é mais do que isso. Ronaldo e Eduardo, o gari e o engenheiro, que tiveram suas vidas cruzadas nesse desabamento da ciclovia, como ironia do destino, né? Um cuidava da cidade... Os dois, na verdade, cuidavam da cidade. Um cuidava da limpeza lá da Rocinha, onde era gari comunitário, e o outro, para justamente não acontecerem coisas desse tipo em obras, principalmente quando se trata de uma obra pública. E aquela imagem do ônibus é impressionante, porque mostra mais pessoas lá. Se puder voltar, por favor, Dudu, a gente tem consciência, de acordo com essa imagem, que havia pelo menos cinco pessoas ali. Olha, já estamos colocando no ponto para você um coletivo que parou quando viu a ressaca, não é a onda do mar invadindo a pista. E ali dá para ver nitidamente, pessoas indo e pessoas voltando, pelo menos cinco. Mas até agora, apenas esses dois corpos foram localizados. No momento em que a água invade, não tinha como a pessoa correr para lugar nenhum, porque foi tudo muito rápido. Ou essas pessoas, até agora, ninguém soube do paradeiro delas, ninguém pediu, porque eram turistas ou coisa que o vale caíram de fato no mar. Ou foram de flecha, conseguiram sair dali. Eu não estou conseguindo entender como é que alguém consegue escapar dessa violência do mar. Seja como foi, espero que sejam só essas duas vítimas mesmo. Agora vamos...